A Rede Globo levou ao STF, o Supremo Tribunal Federal, a briga com a TV Gazeta Alagoas. A emissora é do ex-presidente Fernando Collor de Melo e é afiliada da Globo no estado do Nordeste desde 1975. Desde o ano passado, a Globo tenta se livrar do contrato que tem com a empresa. Por decisão do Tribunal de Justiça de Alagoas, em junho, a TV Gazeta sai como parceira por força a eliminar. O motivo alegado é a recuperação judicial das organizações Arão de Melo, da qual a Gazeta faz parte. Em outubro de 2023, como informou o site F5, a emissora comunicou à TV Gazeta de Alagoas que não renovaria o vínculo por conta de escândalo envolvendo a emissora nos últimos anos. Entre eles, está o uso da afiliada por parte de Collor para receber propina em um esquema de corrupção. Collor foi condenado a oito anos de prisão pelo STF em junho devido ao caso. No início de novembro, a TV Gazeta entrou com um pedido judicial para que a Rede Globo não finalizasse o contrato de afiliação. Segundo o canal, sem ter o aporte da maior emissora do país, a empresa não vai conseguir cumprir os acusos para pagamentos de dívidas. Caso o contrário não seja renovado, segundo a Gazeta Alagoas, haverá demissões em massa, com exceção de ao menos 209 dos 279 postos de trabalho da empresa. O canal de Collor conseguiu eliminar, após o apoio do Ministério Público, que obrigava a Globo a renovar o contrato de afiliação com a emissora de Collor até 2029. A empresa carioca alega que a TV Gazeta segue com dívidas gigantes e que o atual acordo não resolve o problema de recuperação judicial da empresa. O relator do caso, Paulo Zacarias, deu um parecer favorável à emissora, mas os outros dois desembargadores divergiram alegando que a TV Gazeta Alagoas irá falir sem um vínculo com a Rede Globo. Vale ressaltar que a Globo já tem um acordo verbal com o Grupo Azabranca de Comunicação, dono da TV Azabranca, sua filiada em 108 municípios do Agreste, Sertão e Zona da Mata de Pernambuco, para substituir a TV Gazeta Alagoas. No STF, já houve sorteio para a relatoria que ficará como ministro Cássio Marques Nunes. O caso deve ser apreciado por ele em agosto, porque tem tramitação prioritária. Mas ainda não há uma data para sua conclusão, segundo os documentos obtidos pelo site F5. As informações são do Gabriel Vaca, do site F5. Parabéns pela reportagem e vai lá e leia que é muito bom a reportagem que ele publica lá sobre TV e Rádio Comunicação Nacional. Então tá aí. Alan, qual a sua opinião sobre isso? O dono da TV Gazeta rouba, faz esquema de corrupção, propina e tal. Aí quer dizer que se ela perder a filiação com a Globo, vai demitir muita gente. Primeiro, é culpa da Globo que você roubou? Não é culpa da Globo. Se você usou a sua empresa para roubar, fazer propina e tal, isso é um problema seu, não é da Globo. Não é da Globo. O problema é seu. Quem mandou fazer coisa errada? Se você não tivesse roubado, se você não tivesse pego propina e tal, tivesse feito todo aquele esquema de corrupção. Que a gente sabe o que você fez. Tá na lei, não é mentira. Não vem dizer que a notícia é falsa que não é. Aí quer dizer que o cara rouba, usa a emissora para roubar e a culpa é da Globo. A Globo que tem que arcar com prejuízo? Não. Não é assim. Eu acho bem feito. É bom que perda a filiação para aprender. E que a TV Azabranca seja a nova filiada da Globo lá em Alagoas e bota a promoção no ar e a TV Gazeta se lasque. Porque quem mandou roubar, quem mandou fazer esquema de corrupção, quem mandou usar a emissora para fazer propina lá, para receber propina, etc. A Alama, ela tem funcionário. Quem tem menos culpa nessa história é a Globo e os funcionários. Infelizmente os funcionários vão perder emprego. Vão perder os empregos por causa de um bandido que usou a TV Gazeta, usou o nome da TV Gazeta para roubar, para fazer esquema de corrupção e receber propina. Quem paga com isso? A TV Globo e os funcionários. Porque os funcionários vão ser demitidos. E a Globo vai perder uma área de cobertura muito boa lá em Alagoas, que a TV Gazeta tem uma área muito boa de cobertura em Alagoas. Porque quando ela for se afiliar à TV Azabranca Alagoas, ela vai ter que refazer o seu plano de expansão de sinal em todo o estado alagoano. Então, bem feito, ao colo lá, estou nem aí, se quiser processar processa, não tenho dinheiro para pagar, vai ser dois falidos, eu e ele, se ele me processar vai ser dois falidos. Ele com a emissora dele e eu que não tenho pato bom nenhum, vai ser dois falidos processando. Então, é isso, que venha a TV Azabranca de Alagoas, que expanda o seu sinal e que bote a TV Gazeta para correr e que os funcionários da TV Gazeta vá para a TV Azabranca de Alagoas, porque eles merecem ser contratados, viu? Não sei se o pessoal da TV Azabranca está me acompanhando, mas se estiver acompanhando, dá uma moral aí para o pessoal da TV Gazeta e contrata esse pessoal aí. Não merece estar desempregado não, viu gente? A situação do Brasil, desde que eu nasci, está complicado, desde que eu nasci, está complicado a situação do Brasil, desde que o Brasil e o Brasil tem crise e desemprego é muito ruim. Então, está aí. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia, essa mesma notícia está nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube, para você ler, comentar, opinar, ver, seguir, escrever, ter uma notificação, fazer todo aquele negócio que a gente pede para você fazer, arroba Falar Mais Online.